Música Foi devido de um posto antigo O amor se encontra no ar E no oceano mais profundo de mim Sonhos e histórias de tudo ar E recorrendo aos espelhos Imaginar sempre este amor Tão coloridas e tão claras Já não destino qual a flor Qual é a boa felicidade Qual é o rumo a se tomar O que tudo traz da minha verdade O coração grita forte Qual é o rumo a se tomar Que mesas são essas distâncias Que existem a se percorrer Mais qual nada, isso não existe não, Por ilusão que existe é você, Você que é a luz na minha vida, É a transparência de um cristal, De longe e por perto és querida, Pouca saudade não faz mal, Tudo em você é doce e lindo, Se é um coração que a noite é, É a luz acende no horizonte, Na minha vida vem tudo o que quiser. Não, não, não! A CIDADE NO BRASIL